Show de bola? Então, o que pode acontecer, galerinha? Olha só, você pode manter os métodos de treinamento nos mesmos exercícios, certo? Dentro da mesma semana ou nas semanas subsequentes. Então, vamos supor, lembra que eu falei que ele vai repetir o A, o B e o C? Quinta, sexta e sábado? Então, o que eu posso fazer? Ao invés de fazer o drop set no pack deck, eu posso fazer o cluster set no supino, por exemplo. Ou eu posso fazer uma outra técnica em um outro exercício. Então, eu posso fazer essa modificação porque nos exemplos, nas montagens de programa que eu dei para vocês, o volume está equilibrado, entende? Isso é bem interessante. Então, você pode fazer essas modificações conforme a sua necessidade. Os métodos de treinamento podem ser conjugados em um mesmo exercício, o que possibilita uma adequação de volume e intensidade. Isso é bem interessante, sabe por quê? Porque assim, o que você pode fazer? Ao invés de você trabalhar, por exemplo, uma técnica, um método num exercício, você pode fazer ele parte do exercício, como eu expliquei para você anteriormente. Ou seja, eu posso fazer três séries num exercício, só que as duas primeiras séries, elas são séries mais introdutórias. Elas são séries, por exemplo, mais convencionais. Posso fazer uma série de 20, uma série de 10, e aí a terceira eu faço o drop set, a terceira eu faço um up set, a terceira eu faço um cluster. Então, você pode organizar dessa forma também, porque fica bem interessante. Ainda, outro ponto fundamental e importante é você controlar, quantificar o volume de treino pelo número de repetições. Isso é muito bacana, sabe por quê? Porque dependendo do sistema utilizado, eu não tenho um padrão de repetições, até porque algumas técnicas são falhas. Então, como eu falei e expliquei para você, o que acontece? Eu só vou saber o número de repetições depois. Eu só vou saber o número de repetições depois. Aí, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Olha só, um exemplo de drop set duplo, que é bem legal. Esse exemplo de drop set duplo, que é para a gente fechar com chave de ouro em a nossa noite, e aí vocês vão pegar bem essa ideia no que se refere, por exemplo, ao volume de treino pelo número de repetições, e aí você vai pegar bem a ideia do porquê que a gente usa número de repetições também para controlar, beleza? Se você quiser, por exemplo, equalizar o número de repetições, fica bem ligado agora no que eu vou te falar. Se você quiser equalizar o volume de treino pelo número de repetições, antes foi pelo número de séries, beleza? Mas concorda comigo que, por mais que eu tenha uma equalização pelo número de séries, eu vou ter diferença entre as repetições por causa dos métodos de falha? Então, eu vou ter diferença. É importante que eu quantifique as repetições. Agora, se você quer uma coisa mais precisa, uma coisa mais direta, então vamos lá, olha só, imagine o seguinte, drop set duplo, você vai selecionar dois exercícios. Vamos pensar aqui, levantamento terra e o stiff, ok? Levantamento terra e o stiff. E você quer que seja nessa ordem, primeiro terra, segundo stiff. Só que o drop set, ele é um método bastante flexível. Você pode trabalhar ele com falha e ele sem falha. Eu mostrei para você a técnica com o foco mesmo no avançado, só que eu mostrei ele isoladamente em um exercício. Agora, eu vou trazer para você uma ideia de drop set duplo. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar o volume de treino pelo número de repetições. Eu vou engessar, eu vou dizer o número de repetições para que esse aluno faça. Exemplo, seguinte, Arnold, vamos usar o Arnold de novo, né? Só que aqui o Arnold está diferente nos exercícios, sem problema. Você vai fazer oito repetições com 40 quilos. Vamos desconsiderar a barra e vamos pensar somente no peso. Oito repetições com 40 quilos, é sem falha. Beleza? Sem falha. Oito repetições com 40 quilogramas. O que o drop set faz mesmo? Eu preciso reduzir peso, certo? Sem intervalo eu vou reduzir peso. Qual é a redução? 20 a 40. Vou reduzir 25% de peso para poder fazer com 30 quilogramas. Então, eu vou tirar um pouquinho de peso. A gente já faz a organização aqui das anilhas para ficar certinho, né? Coloca as de 5, coloca as de 10 para poder tirar corretamente. Então, 40, por exemplo, eu posso colocar uma de 10 e duas de 5. E aí eu vou tirando de 5 em 5, por exemplo. Eu boto tudo de 5, né? Para ficar mais fácil para tirar. Enfim, aí você organiza lá, juntamente com o teu aluno. Tem professor que é bem experiente com isso. Aluno também já é mais macaco velho, já sabe organizar isso aí. Feito isso, essa redução de peso de 20 a 40%, uma nova execução. Agora o que acontece? Eu vou fazer 10 repetições. Então, veja, eu engessei o volume. No exemplo da aula, no começo, eu falei do drop 7 falhado. Aqui eu vou trabalhar com o número engessado. Sem intervalo, retira 33% de peso para bater a continha, para fazer com 20 quilos. E aí faz 12, beleza? Então, vai lá. 8 terra, 40 quilos. Joga peso fora, aumenta repetições. Faz 10. Joga peso fora, aumenta repetições, faz 12. Terminou, fechou. Acabou, vem para o stiff direto. Inclusive, pode usar a mesma barra. Inclusive, eu já coloquei o exemplo com o mesmo peso aqui. Já coloquei o mesmo peso. É só continuar. Ao invés de fazer o terra agora, posiciona o corpinho bonitinho, faz stiff. Beleza? Dá para encaixar. Dá para encaixar. Se você conseguir organizar bem, dá para encaixar tranquilamente. Aí começa o stiff. 8 repetições, 20 quilos. Sem intervalo, tira. 20 a 40%. Optei 20 para bater a matemática. Vai lá 16 quilogramas. Então, aqui você vai colocar anilhas de 2, 3 quilos. Vai jogando o peso fora. Faz 10. Acabou. Tira aí 37% para bater a continha 10 quilogramas. Vai fechar aí com 5 quilos cada lado. Sem contar barra, tá, galera? Sem contar barra. 12 repetições. Fechou. Drop set duplo. Eu faço aqui uma sequência de repetições sem intervalo, com redução de peso. E já vou direto para um segundo exercício. Só que agora, diferentemente do exemplo anterior, eu tenho uma quantificação pelo volume de repetições. Eu não consigo contar as repetições? Consigo. 8 mais 10 mais 12 dá 30 repetições em cada um dos exercícios, em cada série. Então, aqui eu vou ter 30 e aqui eu vou ter 30. Vai diminuir a intensidade, o volume vai aumentar. Perdão, ali eu errei. Agora, é o seguinte. O que dá para a gente fazer? O que acontece, por exemplo, quando eu tenho, assim, por exemplo, um foco, um enfoque em um determinado exercício, ou um determinado grupamento muscular, só que eu tenho dificuldade de equalizar isso? Olha o que dá de fazer. Olha que bacana que dá de fazer. Um exemplo finale aqui, é o gran finale aqui para vocês. Levantamento terra, duas séries de drop set, e aí eu vou fazer duplo com o stiff. Como que vai acontecer isso aqui na prática? Prática, na prática. Vamos lá. Terra, faz 8, tira peso, faz 10, tira peso, faz 12. Que nem na tela anterior. Acabou, vai para o stiff, faz 8, faz 10, faz 12. Que nem na tela anterior. Fechou, meu lindo povo. Você dá um intervalo. Quanto? Um minuto, dois minutos, pode ser um pouquinho mais, três minutos, beleza? E aí o seguinte, quando acabar isso, você volta, faz mais uma série. Aqui está dizendo que é duas vezes, duas séries. Vai lá e faz mais uma série. Repete. Se der para fazer com o mesmo peso, melhor ainda para você manter a intensidade absoluta do exercício. Vai lá. 8, tira peso, 10, tira peso, 12. Acabou, vai direto para o stiff. 8, tira peso, 10, tira peso, 12. Show de bola? Tranquilo de entender? Duas séries. Muito bem. Eu fiz um drop set duplo. Eu fiz 30 repetições para cada exercício. 60 repetições por série. Beleza? Vamos pegar bem essa ideia? 30 repetições para cada exercício. E 60 repetições por série. Então, 30 mais 30, 60. 30 mais 30, 60. Só que ele vai fazer duas vezes. Duas vezes vai dar 120. Duas vezes vai dar 120 repetições. Agora, olha o treino de ombro. partindo do mesmo pressuposto que o treino está fracionado em membros inferiores e ombros no mesmo treino. A mesma essência, só que agora eu fiz uma jogada com o número de repetições. Que é isso que eu gosto de trazer também nas minhas aulas, nos meus cursos. Você quantificar carga de treino de diversas formas. Agora o seguinte. Ombro, 4 de 10 desenvolvimento, intervalo de 2 minutos no máximo. Remada alta, 4 de 10, 2 minutos. Elevação lateral, 4 de 10, 2 minutos. Só porque o que está acontecendo aqui, meu povo? Eu tenho uma equalização pelo volume de treino agora no que se refere às repetições. Mas eu tenho modificação das técnicas. Vamos supor que eu quero dar um enfoque em membros inferiores para trabalhar mais a parte de resistência lactato. Que o drop set permite isso. O drop set também permite uma hipertrofia por hipermia. Pelo aumento de fluxo sanguíneo na musculatura localizada. Então, você concorda comigo que aqui eu tenho uma configuração totalmente diferente daqui? Aqui eu tenho drop set, aqui eu tenho séries múltiplas. Mas o volume está equalizado. Está equalizado pelo quê? Está equalizado pelo número de repetições. Que agora eu fiz essa quantificação para poder deixar o número de repetições equalizados. De vez em quando eu vou ter que abrir mão de uma variável para poder controlar pela outra variável. Por isso que periodizar treinamento, prescrever treinamento, controlar treinamento não é qualquer profissional que faz. Não é qualquer profissional. Então, moral da história, significa dizer que pelo número de repetições, o volume pelo número de repetições, aqui está igual a aqui. Membros inferiores está igual a ombros, nesse caso, nesse exemplo. Então, são estratégias. Está vendo? Não existe certo e errado na literatura. Não existe o que é melhor e o que é pior. Existe o que é mais adequado para aquela condição, naquele momento, para aquele aluno. Porque você pode fazer uma forma diferenciada para um outro aluno. Inclusive, se você quiser pegar esse exemplo aqui do curso, eu posso tomar como exemplo que aquele ABC que eu mostrei no primeiro momento é um aluno, e esse aqui é um C de um outro aluno. Por mais que os exercícios tenham sido coincidentemente iguais, mas são estratégias diferentes. É isso que é a ideia. Então, quando a gente pensa em montagem de programas de treinamento, a gente precisa olhar todas as variáveis em 360 graus e tentar encaixar de uma maneira que seja o máximo possível de equilíbrio e de equalização de volume de treino. Isso é muito importante quando a gente pensa no indivíduo avançado. É isso que, de fato, vai fazer o nosso aluno progredir e continuar. Porque é o seguinte, galera, olha só. Se eu fico insistindo sempre numa mesma metodologia, no mesmo sistema, numa mesma estrutura, o aluno desiste, ele não fica com a gente. Infelizmente, ele vai nos deixar em algum momento. Seja para ir para um outro lugar, ou ele vai dar uma parada para dar uma esparecida e vai voltar num momento aleatório. Agora, qual que é o grande diferencial entre bons profissionais e profissionais que ainda não são tão bons assim que podem ser? É você manter o aluno. A grande dificuldade da maioria dos profissionais, e talvez o maior desafio, é manter o aluno com a gente. Prescrever treino, fazer o aluno progredir nas primeiras semanas, isso é tranquilo. Agora, quero ver, meu amigo, você conseguir hipertrofia de deltóide anterior em um cara que tem 10 anos de treino. Quero ver você fazer uma menina que visa, por exemplo, um aumento da região do quadril, ou, por exemplo, do quadríceps, e ela treina 7 anos. Quero ver você conseguir fazer isso aí. Manipular essas variáveis e conseguir trazer desempenho, trazer performance, e ainda com qualidade de vida. Colocando sempre, em primeiro lugar, a saúde. Quando a gente pensa em montagem de programa de treinamento, a gente precisa sempre raciocinar que qualquer manipulação das variáveis é fundamental. E eu preciso manipular essas variáveis o tempo todo, como se fosse, por exemplo, um carrossel, como se fosse uma roleta. Eu preciso ir manipulando de tempos em tempos para que eu consiga, realmente, de fato, ter um objetivo a ser alcançado. Isso, galera, que eu só mostrei para vocês, três técnicas. Eu só mostrei o cluster set, eu só mostrei o up set, e só mostrei o drop set. Eu não mostrei outras técnicas, só mostrei essas técnicas aí. Ou seja, existem inúmeras técnicas que a gente pode trabalhar ao longo da nossa periodização, ao longo da nossa prescrição. Beleza? Então, eu deixo uma frase final aí para vocês, nosso curso aí. Espero que vocês tenham gostado. Uma frase que eu gosto bastante, que é a jornada que nos traz felicidade e não o destino. The journey is what brings us happiness, not a destination. Uma frase de Dan Newman, que foi um grande ginasta norte-americano. Tem um filme bem bacana que fala sobre a história dele, Poder Além da Vida, o nome do filme. Procurem que é muito bom esse filme para quem gosta dessa área mais aí do poder da mente frente ao exercício físico. Essa frase é dele, a jornada que nos traz felicidade e não o destino. Fechou então, povo? Então tá, agora eu vou mesmo. Tchau, valeu, galera. Boa noite para vocês. Vou desligar tudo aqui. Beleza, então? Um abraço, então, meu povo. Fiquem bem e até mais. Valeu!